Tempo, o nosso grande tesouro. Olha, acordar pela manhã é uma dádiva de Deus. Há muitas e muitas pessoas que não acordaram hoje. Estarmos vivos no dia de hoje é uma bênção de Deus. Pois há muitos e muitos que não vão para a cama hoje. Ter saúde ou até mesmo ser debilitado, mas tendo o tempo que precisa para estar cuidando dela, é uma grande graça recebida por Deus. Pense nisso. Quando o jovem Ender completou 14 anos, o seu pai o levou para ajudá-lo em seu serviço. O pai de Ender trabalhava como construtor civil. Ender era um garoto muito, muito espoleta. Ele então ajudava o seu velho pai e pulava e se divertia ao mesmo tempo. E em um desses pula daqui, pula dali, o garoto Ender acabou por ganhar um grande corte em seu pé direito. O corte era profundo e precisava de cuidados médicos. Então, o seu pai o levou até um hospital mais próximo. Naquele dia, Ender recebeu uma lição muito valiosa. A enfermeira e também o médico o colocaram em uma cama para ser feito os procedimentos de costura, aquela coisa toda, quando de repente surgiu uma nova urgência naquele hospital. Era um homem maltrapilho, aparentemente morador de rua, com algum tipo de convulsão. Ender nunca tinha visto aquilo. E justo ali, no mesmo quarto em que ele estava, ele ficou então observando os cuidados do médico para com aquele homem. Cerca de dez minutos depois da medicação, aquele homem já estava aparentemente muito melhor. Apenas parecia meio desorientado, perdido, e foi exatamente aí que Ender teve a sua lição para toda a vida. Ele percebeu que o doutor havia sussurrado alguma coisa no ouvido daquele homem. Na curiosidade de adolescente e vendo aquele homem maltrapilho e todo sujo, saindo daquele quarto sorrindo e agradecendo ao médico, Ender não pôde se conter e então perguntou ao doutor o que ele havia dito em seu ouvido. O mesmo que eu diria a você, garotão, assim que cuidarmos deste seu ferimento. Após os curativos, Ender esperava ansioso para saber o que aquele morador de rua havia escutado para deixá-lo tão feliz naquele quarto de hospital. O doutor, olhando para aquele garoto eufórico, Apenas disse em seu ouvido. Pronto, filho, você acaba de ganhar mais tempo de vida e de saúde. Ender ficou tão desapontado com aqueles dizeres. Como assim? Era apenas um pequeno corte em seu pé? Pensava Ender consigo mesmo. Quarenta dias depois, Ender voltou então para tirar os pontos. A enfermeira que havia auxiliado o doutor naquele dia veio então ao encontro dele e já perguntando. E então, garoto? Tem aproveitado o tempo saudável que o doutor lhe proporcionou? Aquilo parecia ser uma brincadeira de mau gosto. Que bobeira! Um cortezinho de nada! Pensou Ender. Sim, eu tenho sim. Respondeu ele. Mas onde está o doutor? Ele não veio hoje? A enfermeira, olhando para aquele garoto, então respondeu. Não, querido. Não, querido. Ele não veio hoje. O doutor faleceu há três dias. Ele estava muito doente e sabia que sua doença não teria mais cura. Então, abriu mão do seu próprio tratamento e achou melhor usar o seu resto de tempo que lhe faltava e também o seu conhecimento médico para ajudar os pacientes a terem mais tempo de vida e mais saúde. Vivamos o milagre da vida. Saiba preencher as páginas em branco de sua vida com boas histórias. Crie experiências e aprenda com seus erros. Saiba aproveitar as oportunidades e também avalorizar os momentos e as pessoas especiais que passarem pela sua vida. Mas lembre-se, aproveite principalmente o tempo que é lhe dado por Deus como um dos maiores presentes de sua vida. Assim, no final, terá um enredo perfeito para caminhar rumo ao eterno feliz. É preciso lembrar sempre que não sabemos quanto tempo a chama do milagre de nossas vidas permanecerá acesa. E você, o que tem feito para aproveitar o tempo que o Senhor nosso Deus, médico dos médicos, tem lhe dado? Música 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 Legenda Adriana Zanotto